Meu Deus, hein? Não é, Luiz, não é eu, não é eu. Sinceramente, o árbitro perde nos detalhes, né? É um árbitro bom, com potencial. Você falou que a revelação do campeonato é mesmo, mas assim, não é mais não. Perde muito quando ele faz esse tipo de coisa. Irrita o jogo, né? Irrita o jogador, o torcedor, o narrador, todo mundo. 1 e 10, jogo parado e a bola tava triscando ali. Lá vai pra Cobranço, Marçal, levantamento, toque de cabeça, GOOOOOOOL!